E aí pessoal, tudo beleza? Mais um gameplay aqui de Borderlands 2, a última sidequest aqui do Scooter, ele vai pedir pra gente pegar mais alguma coisa, possivelmente. E ao total nessas missões, nessas sidequest aqui, eu peguei vários itens de personalização que depois eu vou abrir e olhar um por um. Algumas armas interessantes que eu não estou usando também, tipo essa. Aqui parece até um rinoceronte. Highlands, novamente. Na cidade? Ué, será que não vai ser coisinha pouca aqui? Coisinha pouca, olha. Falei que tem uma. Olá! Dependendo da habilidade com a qual você dispatou esses robôs, nós da cidade de Overlook pensávamos que você nos daria uma mão, assim como dizer. Então, primeiro item na agenda, nós estamos todos morrendo de uma doença de cérebro. Se você puder nos receber três equipamentos de medicamento, nós viveríamos, que eu me permito compreender. Minha máquina de medicamento precisa de uma nova bateria. Por favor, desculpe a corda de 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 corda. Os groupamentos pesados, o peda de corda de corda de corda de corda... Depois, durante três meses, os burlar sintront disclose a newgrinha xícária. O peda de corda de corda de corda. Nãoug É um negócio aí. Pegue-a em nossa máquina de medicina e compre um medicamento de medicação de sangue de sangue. Por favor! Uma vez que eu encontrei quem pensava que precisava de uma roda mais ruim do que precisava de medicação de sangue de sangue, eles serão reprimidos. O comportamento de autorizado vai ser reforçado com uma maneira de rir para o grinder. O que eu tenho que comprar? Vai medicina? Ah, isso daqui. Nós precisamos de dois mais de medicina. O próximo é levado por um Oficionado viajante do Hyperion. Oficionado viajante das Háilandas. Pegue a medicina de ele. Sem os seus guardos, eu tenho certeza que os saíram... ... vão te dar um bom preço para a sua medicina. Eu... ... sugere matar eles. Políticamente, se possível. ... 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 O ultimo avançamento de medicina estava sendo entregue por um barco, mas perdemos contato, encontre-lo, por favor! E aí Tchau, tchau. Tchau. Achei que se eu caísse nessa água aqui eu morreria. Eu já matei todo mundo. Ok, não. Agora nós vamos fazer a entrega dentro da cidade aqui. Ok. Aprecio. Tchau. Tchau, você. Você pode me trazer medicina todo dia. Isso não faz você menos de um cacete. Desculpa sobre o Dave. Ele é um... Oh... Tchau. 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 Tchau.